Boa noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas queridas, boa noite pra todos. Estamos iniciando nosso dois mil e vinte e dois aqui no canal Espiritualidade e Vida e como prometido esse ano com muitas, muitas novidades. Nós teremos live agora aqui no canal Espírita toda terça, quarta e quinta-feira. Todo mundo lembra dessa promessa e nós estamos cumprindo toda terça, quarta e quinta-feira agora no canal Espiritualidade e Vida nós teremos live. Como que vai ser aqui a nossa programação de lives do canal Espírita pra que todo mundo possa se preparar pra gente poder estudar junto, ler antes. Toda terça-feira nós vamos falar um pouquinho sobre a tradução do Novo Testamento. E como eu estou quase terminando a tradução das Cartas de Paulo, eu resolvi então toda terça-feira, nesse horário da live, falar sobre a tradução das Cartas de Paulo. Então, vamos já preparando o Espírito, que daqui a pouco tá saindo aí a tradução das Cartas de Paulo e a gente quer comentar detalhes sobre o texto original, tradições espirituais, Travou um pouquinho, né gente? Pessoal, nós estamos assim, só pedir um pouquinho de paciência pra todos, né? Porque a gente tá com essas chuvas aqui em Minas Gerais muito intensas e a hora que acaba a luz, acaba a internet, né? Mas nós vamos aqui na coragem, vamos lá. Então, como eu ia dizendo, toda terça-feira a gente vai estudar as Cartas de Paulo, esses detalhes, especialmente das tradições espirituais que estão na obra de Chico Xavier, essa psicografia segura, que a gente tem aí um manancial de referências, de material, pra que a gente possa estudar e refletir. Especialmente aqui, claro, o livro Paulo e Estevam. Então, bibliografia pra ficar na mão de todos nós aí na terça-feira, é o livro Paulo e Estevam, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na quarta-feira, nós vamos fazer a live estudando o evangelho de João, a luz da doutrina espírita. E na quinta-feira, a live estudando o livro Nosso Largo. Então, só repassando, são três, três lives, terça, quarta e quinta. Terça-feira, Cartas de Paulo. Quarta-feira, estudando o evangelho de João, quinta-feira, estudando a obra de André Luiz. Então, agora, não tem desculpa. Nós temos três dias aí de conteúdo por semana, são três horas de conteúdo semanal aqui no canal. Mas, eu preciso que vocês ajudem a divulgar o canal, que a gente possa compartilhar os vídeos, comentar, fazer pergunta, participar. É importante que todos tenham uma atitude proativa, participativa, engajada, para que a gente possa transformar esse estudo aqui num estudo bem gostoso, um estudo muito produtivo. Eu queria cumprimentar que a primeira a entrar hoje no canal foi a G. Hilda Araújo. Ela tá mandando abraços. Depois, a Rosângela Santos, a Bete Rodrigues, a Eliana Laje, o Rafael Cristiano, a Ana Maria Cantalice, Tânia Veloso de Freitas, Rosimere Ramalho, a Márcia Martins, a Cléia Mara, a Thelma Silva, o João Pedro Volpi, a Adélia Gomes, de Vitória, Espírito Santo, né? A Ana, a Ana Coelha, gente, a Ana Tcheli, a nossa querida, Ana do Amapá, Ana, que prazer, seja bem-vinda aqui pro nosso estudo, né, gente? A Ana tá aí na diretoria executiva da Federação Espírita de Amapá. E, aliás, nós estamos programando aí um encontro presencial na Amapá, se Deus quiser, né, Ana? Já tá, já estamos acertando tudo. A Grace Farias, a C.C. Candeira, a Sônia Vicentina, o Edmilson, que tá sempre aí com a gente, né? E o pessoal tá aí dando boa noite, todo mundo chegando, aos pouquinhos a gente vai retomando, né? Muita gente chegando aí, Yara Santoro, Raquel Cederum, né? Então, ó, a Raquel fez até um resumo aí. Então, terça-feira, Carta de Paulo, quarta-feira, Evangelho de João, quinta-feira, o nosso lar. Obrigado, Raquel. Obrigado. A Irani Rodrigues, do Paraná, né? Então, vamos pro nosso estudo, né? Todo mundo anotou, né? Lembrando, gente, pra não ter dúvida. Nós fizemos aqui uma programação, pra não ter dúvida. A live espírita é todo dia, dezenove horas, pra ninguém confundir com o meu outro canal, com o trabalho profissional que eu tenho, tá bom? Então, pra não ter confusão, esse aqui é o canal espírita, tá bom? Então, aqui no canal espírita, eu tenho live terça, quarta e quinta, dezenove horas. Agora, no outro canal, tem live terça, quarta e quinta, mas é vinte horas, pra gente não confundir aí os horários, tá, gente? Porque, às vezes, chega alguém lá no outro canal, achando que é o canal espírita, às vezes, chega gente aqui, então, pra não confundir, né? Todo mundo anota aí. Live aqui no canal espírita, é toda terça, quarta e quinta, terça, quarta e quinta, dezenove horas, horário de Brasília, tá bom? Então, todo mundo anota aí, mas não esquecer, não tem erro, é terça, quarta e quinta, dezenove horas, horário de Brasília, tá bom? Além disso, nós temos, todo dia de manhã, eu posto uma oração, pra que a gente possa começar o dia sintonizado, conectado, conectado com a espiritualidade superior, todo dia de manhã. E, agora, também, nós temos aí o Saulo, que tá ajudando aqui, postando o estudo do Evangelho por Emmanuel, né? O Saulo tá ajudando aqui, postando aqui também no canal, né? Além dele postar no canal dele, tá postando aqui no canal espiritualidade e vida também. Ou seja, não é por falta de conteúdo que nós não vamos estudar, tem bastante conteúdo aqui. Vamos lá, então? Vamos? Bom, eu vou retomar do início, porque acho que é ano novo, como nós estamos começando nessa nova maneira aqui, esse estudo por live, um estudo de uma hora, um estudo mais completo, mais profundo, eu vou reiniciar esse estudo das cartas de Paulo, porque eu tinha feito um vídeo, mas acabou que não foi postado e, então, vamos, vamos começar do iniciozinho aqui nas cartas de Paulo. Lá no, no, no Evangelho de João, nós vamos dar continuidade de onde nós paramos no vídeo. Então, ao invés de eu postar vídeo, nós vamos fazer a live toda quarta-feira, mas eu vou dar continuidade de onde eu parei no último vídeo do Estudando o Evangelho de João. E Nosso Lá, mesma coisa, a gente dá sequência aí no estudo do Nosso Lá, né? Tem muita gente aí, o Sérgio Pinto está mencionando o estudo do Êxodo, mas o estudo do Êxodo não é aqui nesse canal, né? O estudo do Êxodo é lá no canal do Ser, do Instituto Ser, né? Aí todo mundo fica atento lá, é na sexta-feira, 17 horas. Então, tem semana inteira aí de conteúdo, né, Espírita? Vamos lá, então. Qual que é a ideia desse Cartas de Paulo, traduções e tradições? Eu quero apresentar para todos que estão aqui acompanhando esse estudo, o resultado da tradução das Cartas de Paulo, da tradução. Então, eu vou mostrar para vocês o texto original, o texto grego e como eu traduzi. Vou explicar algumas palavras, esclarecer algumas dificuldades do texto original, trazer informações sobre o texto, tudo com um único objetivo, que a gente possa compreender as Cartas de Paulo. Então, veja, não é um estudo de curiosidades, isso é muito importante. Outro dia, eu estava até conversando com a Ana Coelho, da Federação do Amapá, sobre isso. Nós, quando nos engajamos em um estudo espírita, nós sempre temos um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Não é apenas um jogral intelectual. Nós não estamos aqui apenas para fazer pirueta intelectual. O objetivo desses estudos aqui é a nossa transformação moral. Isso é muito importante, muito importante. Nós estamos aqui, todos nós, comprometendo uma hora do nosso dia, não é apenas para enfeitar o nosso intelecto, não é apenas para ficar trabalhando com teorias, com hipótese, com ideias, não. Nós temos um objetivo mais profundo. O nosso objetivo aqui é a transformação moral. Nós estamos interessados em nos tornar espíritos melhores, transformar. Exatamente. Sandra Morin está falando, é o mais importante. A Josi Rodrigues está falando, transformar. Nosso objetivo aqui é transformação moral. Então, toda vez que eu trouxer o texto original da carta de Paulo, toda vez que eu abordar algum aspecto da tradução, das tradições espirituais das cartas de Paulo, não é apenas para enfeitar o nosso intelecto. Não é só para teoria, é para embasar a nossa fé, a nossa fé raciocinada. Nós estamos construindo fé raciocinada, porque somente a fé raciocinada é capaz de gerar transformação moral. Isso é muito importante. Não podemos esquecer isso, não é? Não podemos esquecer isso. No final das contas, todos nós aqui vamos desencarnar. E, no momento que nós passarmos pela desencarnação, ninguém vai perguntar quantos cursos você tem, quantos diplomas você tem, quanto que é o seu intelecto, se é um intelecto avantajado, se é um intelecto reduzido, ninguém vai perguntar isso. O que vai ficar evidente, no momento da desencarnação, é o nosso nível de evolução moral, a nossa evolução espiritual efetiva. Evolução moral, transformação moral. Então, o conhecimento intelectual, ele é instrumento, não finalidade. O conhecimento intelectual, ele é um instrumento para a fé raciocinada, para a sabedoria e para o amor. Tá bom, gente? Então, só deixando isso claro, né? Porque são os alicerces do nosso estudo aqui no canal Espiritualidade e Vida. Então, nós vamos estudar? Vamos! Vamos aprofundar? Vamos! Vamos trazer informações aqui valiosas? Vamos! Mas tudo isso é instrumento. Instrumento. Então, na escola, o caderno, o lápis, a borracha, o quadro, o livro, são instrumentos. Instrumentos. Nós temos que focar no objetivo. No objetivo. Então, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Qual era a compreensão de Paulo do Evangelho? O que era o Evangelho para Paulo? É importante isso aqui agora. Nós vamos fazer uma reflexão. Vamos começar dos fundamentos. Se você sair na rua, você sair na rua e encontrar alguém vinculado ao catolicismo? Perguntar o que que é o Evangelho? A pessoa vai falar, ah, é a igreja, a missa, o padre, a freira, é a Bíblia. Se você perguntar para alguém vinculado à igreja evangélica, talvez a pessoa te responda, o Evangelho? Ah, o Evangelho é a igreja, é a igreja, é o pastor, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o texto da Bíblia. E muitas vezes, se nós perguntarmos às pessoas vinculadas à doutrina espírita, perguntar o que que é o Evangelho? Ah, o Evangelho é o, os livros lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, é a história de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. Então, veja, era sim, é o Novo Testamento, né? Ah, o Evangelho é o Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec, eu já ouvi muito isso, né? O que é o Evangelho? Ah, o Evangelho é a quarta obra, terceira obra da quarta, né? A quarta obra da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Perceberam? Então, existem muitas compreensões do que vem a ser o Evangelho. É importante a gente entender isso. Muitas mesmo. Quer dizer, cada pessoa vinculada a uma determinada religião vai ter aí uma ideia, a pessoa tem uma ideia ali do que que vem a ser o Evangelho. E, a pessoa vai trabalhar com aquela ideia, aquela ideia. O que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é qual a concepção de Paulo? se você fizesse essa pergunta para Paulo, o que ele responderia? O que Paulo responderia? Essa é a pergunta importante que a gente quer fazer aqui. Paulo respondeu essa pergunta. Essa pergunta está respondida no capítulo 1, versículo 1 da Carta aos Romanos. Ele respondeu essa pergunta. E, eu vou começar por aqui. Então, vamos lá. Rosângela Santos está perguntando qual a origem do termo? Evangelho é uma palavra em português que deriva da palavra grega da palavra grega eu angelion angelion em grego é mensagem notícia eu é um prefixo grego que significa uma coisa boa uma coisa pura uma coisa agradável algo que é feliz então eu angelion é uma notícia boa uma notícia de alegria de felicidade uma notícia maravilhosa boa uma boa notícia uma boa nova uma boa nova então nova no sentido de notícia boa nova ou boa notícia a boa notícia esse é o sentido etimológico da palavra evangelho eu angelion bom mas só etimologia não basta correto? não basta só eu estudar a etimologia da palavra eu preciso entender como essa palavra foi entregada como ela foi utilizada qual que é o sentido social que essa palavra assumiu e aqui nós estamos interessados na utilização que Paulo fez da palavra evangelho qual o sentido então vamos raciocinar se evangelho é uma boa nova se evangelho é uma boa notícia quem está dando essa boa notícia essa é a primeira pergunta quem está dando a notícia o que que vocês acham vamos fazer uma enquete aqui a Rosângela Santos falou Jesus todo mundo concorda com a Rosângela vocês acham que quem está dando essa boa notícia é Jesus o que que vocês acham André Dourado está falando Jesus e seus discípulos até que está dizendo até que 11 está dizendo Deus olha que interessante eu estou aqui fazendo uma enquete só para a gente raciocinar o Paulo Oliveira está dizendo Deus a Tânia Fonseca Deus a Lilian está dizendo é claro que é Jesus veja eu estou perguntando quem está dando a notícia evangelho é uma boa notícia quem está dando a notícia essa é a primeira pergunta segunda pergunta qual é a notícia qual é a notícia a Maria da Conceição está falando são os apóstolos que está dando a notícia são os apóstolos tem gente que está achando que é o Paulo está dividido aqui hoje as opiniões estão divididas que bom era isso que eu queria eu queria levantar essas dúvidas para a gente poder agora perguntar a Paulo o que Paulo pensa sobre isso o que Paulo pensa sobre isso então vamos lá vamos lá no capítulo 1 versículo 1 da carta aos romanos Paulo escreve assim olha como é que ele começa a carta Paulo servo servidor do Cristo Jesus chamado apóstolo apóstolo é o enviado o mensageiro separado para o evangelho de Deus evangelho de Deus então quem está dando a boa notícia ao mundo quem está dando a boa notícia Deus quem está dando a notícia é Deus Deus é o portador das boas novas é isso que Paulo está dizendo evangelho de Deus é ele que está dando a boa notícia então olha o que que o Paulo está dizendo que ele foi separado para o evangelho de Deus para a boa notícia de Deus essa boa notícia essa boa nova foi previamente prometido através dos seus profetas nas escrituras sagradas a respeito de a respeito de a respeito de agora agora vai falar que notícia é essa então para o evangelho de Deus quem está dando a notícia é Deus essa notícia essa boa notícia já tinha sido prometida os profetas já tinham falado olha Deus vai dar uma boa notícia Deus vai dar uma boa notícia e essa notícia é a respeito do que olha aqui versículo 3 a respeito do seu filho gerado da semente de Davi segundo a carne investido como filho de Deus em poder segundo o Espírito de Santidade então a notícia é Jesus a notícia é Jesus é o Cristo veja gente não é a vinda do Cristo não gente não é a vinda dele é ele a boa notícia é ele nossa agora eu fiquei confuso isso o Edmilson está lembrando aí da carta viva vocês lembram disso que o Paulo vai escrever vós sois cartas vivas se nós os discípulos somos cartas vivas Jesus Jesus é o evangelho vivo ele é o modelo e guia ele é o evangelho ele é o evangelho ele é o evangelho então Deus deu uma boa notícia para a terra deu uma notícia deu como enviou uma notícia mandou uma notícia mandou um evangelho mandou para a terra uma boa notícia qual é a boa notícia Jesus mas mas eu não estou entendendo por que que Jesus é a boa nova e isso a Cristina Feitosa Barreto está perguntando então Jesus é o evangelho e isso Cristina e isso e aí você vai me perguntar e Guararoto se Jesus é o evangelho o que que é evangelho de Mateus evangelho de Marcos de João de Lucas e isso é a biografia não confunda a biografia com a boa nova a boa nova é um ser a boa nova é um espírito a boa nova é o modelo e guia da humanidade perceberam? então nós estamos falando de um evangelho vivo vivo nós não estamos falando de uma letra nós não estamos falando de uma página nós não estamos falando de algo escrito com tinta nós estamos falando de um ser perceberam? nós estamos falando de um ser ele representa ele Jesus representa tudo o que Deus quer nos ensinar Jesus representa tudo o que Deus quer nos dizer o que que Deus quer nos dizer olha para Jesus isso aí isso aí então a a Marilã Maria Silva e Gomes está dizendo então lemos o evangelho em Jesus exato exato então agora eu vou ler um trechinho aqui que é muito importante muito importante e a gente esquece vou abrir aqui o deixa eu abrir aqui era para ter aberto perdão gente o livro dos espíritos para facilitar aqui o nosso estudo agora eu vou ler com atenção porque muitas vezes a gente lê essa questão mas lê rápido lê sem raciocinar sem raciocinar por isso que o Kardec fala que a doutrina espírita ela precisa ser estudada com muita atenção meditação muita meditação leva tempo é devagar com muita reflexão senão não absorve senão não absorve então eu vou ler aqui a questão que é importantíssima todo mundo conhece essa questão de cor todo mundo conhece só que eu vou ler um pouquinho antes vou ler um pouquinho antes para a gente entender isso olha o que Kardec perguntou na questão 619 vou chegar Sandra eu vou chegar na 625 vamos voltar um pouquinho vamos voltar lá na 619 para a gente poder entender o que é a questão 625 senão a gente não entende vou lá na 619 quando eu olho para a questão 619 ela está dentro de um item qual que é o nome desse item conhecimento da lei natural conhecimento da lei natural e aí isso para contextualizar Rosângela aí Kardec pergunta assim a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei homem homem aqui não é masculino e feminino homem aqui é ser humano membro da espécie humana homem aqui está nesse sentido tem nada a ver com gênero homem aqui tem a ver com espécie humana a todos os membros da espécie humana Deus Deus deu a faculdade e os meios de conhecerem a lei de Deus a lei natural a lei divina e a lei natural que é a mesma coisa está lá no início das leis morais que que os espíritos respondem todos podem conhecê-la todos 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 ah mas Haroldo o pessoal budista pode conhecer pode o pessoal do afeto o pessoal do polo norte pode conhecer pode da áfrica pode do brasil pode da venezuela pode qualquer membro da humanidade independente da etnia da cor da pele da orientação sexual da nacionalidade qualquer ser humano pode conhecer a lei divina mas olha o que que os espíritos dizem todos podem conhecê-la mas nem todos a compreendem conhecer é uma coisa compreender é outra eu posso conhecer o livro dos espíritos e posso não compreender ou compreender pouco compreender de uma maneira equivocada conhecer e compreender são coisas diferentes então o pessoal travou um pouquinho mas voltou né voltou então conhecer é uma coisa compreender é outra muitas vezes a gente fica só no conhecer esquece do compreender vamos lá os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem então veja o que os espíritos estão dizendo aqui quem melhor compreende a lei de deus é quem pratica o homem de bem o que é o homem de bem é a pessoa que pratica porque você só compreendeu algo se você praticou se você não praticou você só conhece você não compreende então enquanto você não coloca em prática você só conhece você não compreendeu ainda para compreender eu tenho que praticar para compreender eu tenho que colocar a mão na massa para compreender eu tenho que viver aquilo eu tenho que viver na prática na realidade no cotidiano senão meu conhecimento é só teórico não é? então o que os espíritos estão dizendo é ó quem melhor compreende a lei de deus a lei de deus quem pratica o homem de bem e quem investiga você tem que investigar você tem que buscar você tem que buscar não é? então vamos lá agora olha o que que os espíritos dizem todos entretanto a compreenderão de o quanto forçoso é que o progresso se efetue e isso é um ensinamento fundamental da doutrina espírita qual que é o ensinamento fundamental todos os seres vão evoluir e se transformar em espíritos puros todos sem exceção sem exceção todas as pessoas vão evoluir vão progredir e se transformar em espíritos puros todos não tem exceção uns vão demorar mais outros vão demorar menos mas todos vão chegar isso é importante gente e esse é um conceito fundamental da doutrina espírita ninguém fica pra trás ninguém se transforma em exceção todos vão evoluir todos sem exceção então vamos lá agora olha aqui o Kardec tá perguntando agora a 621 olha a pergunta do Kardec onde está escrita a lei de Deus veja que o Kardec utilizou o verbo escrever onde está escrita a lei de Deus e o que que os espíritos poderiam ter respondido na Bíblia no Alcorão na Torá no Bhagavad Gita perceberam a lei de Deus está escrita num livro sagrado num livro sagrado da Índia num livro sagrado da China num livro sagrado do Irã num livro sagrado da Mesopotâmia num livro sagrado do judaísmo no livro sagrado do cristianismo foi isso que eles responderam não não gente não eles responderam assim na consciência a lei de Deus está escrita na consciência na consciência aí olha a pergunta do Kardec aí o Kardec faz a letra A 621 letra A visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus que necessidade haveria de lhe ser ela a lei revelada perceberam a pergunta do Kardec olha se a lei de Deus está escrita na consciência para que primeira revelação segunda revelação terceira revelação para que revelação para que não está escrita na consciência para que revelação para que livro sagrado para que espíritos vindo em missão para que isso para que não está escrito na sua consciência qual a finalidade disso aí os espíritos respondem ele o ser humano a esquecera e desprezara quis então Deus lhe fosse lembrada para lembrar essa é a resposta está escrito na consciência então para que revelação para lembrar para lembrar para lembrar então quando alguém me diz assim ai Haroldo é eu estou querendo dar um livro dos espíritos de presente para um chinês para um africano para um budista para um muçulmano para um judeu para um evangélico para ele conhecer conhecer? não ele já conhece ele já conhece você está dando o livro dos espíritos para ele lembrar ah eu vou ensinar para a pessoa da minha família que eu vou ensinar para ela reencarnação ensinar não você vai lembrar ele já conhece reencarnação porque ele já reencarnou milhares de vezes ele já conhece mundo espiritual ele já teve lá incontáveis vezes ele já conhece espírito ele é um espírito ele estava no mundo espiritual antes de encarnar então você não vai ensinar nada você vai lembrar você não está ensinando você está lembrando ai Haroldo mas é o fulano não não conhece mundo espiritual conhece sim ele veio de lá ele mora lá lá é a casa dele verdadeira como que ele não conhece conhece sim o que você está fazendo é lembrar por quê porque a pessoa ou esqueceu ou desprezou veja bonito isso né eu posso desprezar também eu posso desprezar isso acontece muito eu desprezo eu faço pouco caso não aceito isso é outra coisa aí é teimosia resistência arrogância exatamente André está perguntando Haroldo e por que tantos rejeitam a ideia porque desprezam porque aquela ideia mexe com interesses porque aquilo complica o estilo de vida da pessoa da pessoa porque aquilo coloca em xeque as coisas que ela quer acreditar aquilo coloca em xeque interesses dela então ela rejeita é outra coisa eu posso desprezar é rejeitar então veja gente conhecer a pessoa conhece porque está na consciência dela está lá na consciência e à medida que ela vai evoluindo ela vai desabrochando a consciência dela ela vai mergulhando cada vez mais na consciência dela que bonito vamos lá então vamos lá aí o Kardec faz a pergunta 622 confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei aí eles respondem indubitavelmente em todos os tempos em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade então nós tivemos na China sim Confúcio Lao Tse tivemos Buda vários em todas as épocas missionários e missionárias encarnam para fazer a humanidade progredir ensinando o que? a lei divina lembrando as pessoas da lei divina lembrando aí tem vários né se a gente ficar citando o nome aqui nós vamos ficar um mês um mês 24 horas por dia só falando o nome não é? então é isso aí o Kardec pergunta o que? mas será que todo missionário que reencarna para ajudar a humanidade progredir será que todos eles acertam? será que todos eles acertam? aí ele faz a pergunta 623 os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes? e aí os espíritos respondem certamente hão dado causa a que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si o encargo que não lhes foi cometido olha isso tem engano sim é? aí o Kardec fala bom então se tem uns que falham se tem uns que misturam verdade com mentira como é que eu vou distinguir? aí ele faz a pergunta 624 qual caráter do verdadeiro profeta? profeta aqui como? aquele enviado aquele missionário aquela missionária que tem o encargo de ensinar a lei de Deus fazendo a humanidade progredir como é que eu avalio se é um verdadeiro ou um falso profeta? como que eu vou discernir? a resposta é certeira o verdadeiro profeta é um homem de bem o homem de bem lá do evangelho segundo espiritismo é aquele que cumpre a lei divina inspirado por Deus podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos palavras e atos impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade não é? e aí gente aí vem a pergunta 625 aí vem a pergunta 625 qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo então veja se eu tenho falsos profetas e verdadeiros profetas Kardec agora não está interessado em missionário ele não está interessado nos milhões de missionários que reencarnaram no mundo ele está perguntando agora qual o modelo mais perfeito de criatura humana que Deus tem oferecido está oferecendo oferecendo não significa que a gente aceitou ainda Deus tem oferecido ele está oferecendo a gente não aceitou ainda é por isso que Jesus conta a parábola das bodas que o senhor sai convidando as pessoas para as bodas é um convite perceberam então Deus está oferecendo aí nós voltamos no tema quem é o autor da boa nova quem está dando a boa notícia Deus qual é a boa notícia Jesus o que que ele representa ele representa o modelo mais perfeito mais perfeito ah mas tem o fulano de tal não eu quero saber qual é o mais perfeito eu não quero saber qual que é o extraordinário qual que é o bom qual que é o genial eu quero saber qual é o mais perfeito o top não é os cinco melhores é o top qual é o top o mais perfeito o modelo mais perfeito o guia mais perfeito Jesus e a resposta veja a resposta é ver de Jesus verde no original francês está verde Jesus olha pra Jesus olha pra Jesus essa é a resposta então gente pode parecer muito simples tudo isso que eu estou trabalhando aqui mas se nós não entendermos isso a gente não vai entender as cartas de Paulo e você vai achar que Paulo está brigando com chinês com budista com judeu com grego com muçulmano não não Paulo não está brigando com ninguém ele está anunciando o tipo mais perfeito o guia e o modelo mais perfeito de ser humano que Deus tem oferecido percebe 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 então isso se a gente não entender isso se a gente não entender isso nós não vamos entender as cartas de Paulo então semana que vem terça feira a gente volta nesse ponto né a gente volta aqui vamos voltar vamos estudar aqui esse ponto vamos trabalhar isso porque isso tem que ficar muito claro quando Paulo está escrevendo quando Paulo está ensinando algo sobre o evangelho é esse evangelho aqui que ele está falando é desse evangelho aqui é desse evangelho aqui perfeito é essa concepção mas nós vamos retomar isso aqui vamos trabalhar porque aí nós vamos entender todo o esforço dele todo o trabalho toda a tarefa de Paulo pessoal um abraço forte até amanhã amanhã 19 horas evangelho de João eu aguardo todo mundo aqui até amanhã fique com Deus Obrigado.